E aí, galerinha... Ah não, é calanguinho, né? E aí, calanguinhos do mal, beleza? Estamos aqui pra continuar a nossa campanha com o UF junto com o Sr. Zang. Olá. Bom, na última parte eu dei uma parada com a Morgan pra recrutar, ela vai ficar um tempo aqui ainda. Até as coisas terminaram de construir, faltam 4 turnos. Então vai ficar quietinho aí, só o resto que vai pro combate. Você tem que marcha, ir pra cá, não chegar muito perto do cara ali não? Não, não vai atacar não. Você que pensa. Só encostar ali que... Opa, guerra. Jogador no mar, não pode. Você não tem atrito por alto mar, não? Não, eu tenho tecnologia pra isso. Ah, é Norska, né? Aham. Finalmente você vai poder atualizar o exército da Morgan. Pois é. Hum... 14 mil turnos. Stormcore... Esquenta não que eu tô passando da mesma coisa. Quer dizer, campanha off, né? Tava tentando terminar. Eu não consigo. Ainda, mano? Que nem eu te falei, eu tenho que mandar um exército lá naquele deserto do caos pra poder matar ele. Você vai em marcha forçada mesmo? Vou. Mano, que é bruto. Ah, a cidade ali é sua, né? Ah, não. Não é não. Ainda. Ainda. Monte... Tá, na garonde, só esperar. LHNF, vai pra V3. Tá, é isso. Caraca, 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 Caracaim, Confederação. Ah, eu alcanço. Caraca, 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 Caraca. Opa, atin... Ah não, é caos. Qual caos? Os anões. Tanto sabia que apareceu como um ruim na cidade deles. Inimigo revelado, morreram? Não? É em marcha mesmo, né? Tô nem tomando atrição Será que eu mando esse aqui lá pro... Pagscaving, né? Você falou? É, é o único inimigo que tem por aí agora Acho que eu vou colocar o... Qual o nome dele? O Mr. President nele É bom, porque ele não luta corpo a corpo Tem algum gordo que sabe fazer isso? Nossa, maldade O Krooke até aqui não tá bem, velho Mas infelizmente ele está inalcançável Eu posso fazer confederação Você já achou o Krooke na facção de alguém já? Acho que o Goroque deve ter Ah, o Krooke? É Eu entendi o Krogar Confundi ali É idade Se você fizer confederação com o Itza Provavelmente ele tem o Krooke no exército Já que ele começa com ele Ah, gravador safado Vai me pegar desprevenido hoje Itza, né? Uhum A gente não vai querer Apesar que não é tão difícil fazer confederação com o Krooke Com o... Com o Goroque Com o Mazamundi é quase impossível Tenta aí Se conseguir ele tiver com o Krooke Lucro total Não Tem cinquenta cidades lá para o meu vassal A gente não pode começar a campanha sem tentar, né? Beleza Mil e trezentos Aí é legal fazer a A batalha de busca Olha o passeio Ah, o que ele está fazendo? Pô, não estou fazendo nada Vamos tomar atrição? Vamos? Não Pra quê, né? Ah, mais ou menos já Divertido Ainda está rolando esse cerco aí, velho É? Por que ele não quebrou o cerco? Não deve ter nem suprimento mais, né? O Marcelo faz tanto turno que está aqui Se não me engano começa a morrer depois do... Vai começar a morrer agora Ah, você tem outro exército aí, meu querido? Tem... Eita Que vitalidade é essa? Vamos ver o que você tem Tá, de forte Quatro guardas da tumba Não dei lá da areia em minha cidade sem luta Com certeza Ok Os reforços vão estar lá atrás Mas... Acho que dá tempo de a gente bater nesse cerco aqui da frente Antes Você não vai querer se defender, não? Eu acho que é mais arriscado a gente esperar os dois cerco se juntar Quarenta unidades de cima dessas aqui Tá, mas você vai ter que vir um morro pra poder enfrentar isso daí Não tem a areia nem nada, então não faz toda a diferença Então partiu Pega isso daí Vai chegar muito cansado lá pra poder enfrentar eles Será que você também não tem um bom lugar pra se defender, então? Ah, só vamos Se morrer, morreu Bom, tem um carinha que é perfurante aí e tem um Tigrante pra carruagem Tigrante... tá, é os sem camisa Todos É verdade, esqueci Deixa eu te dar os Totó também Espera Estou só no impacto aqui hoje Estou limpando Qual que é a voz da ilha da carruagem? 74... tá... Teoricamente eu soubeu mais rápido que a cavalaria Mas eu não confio nunca nisso Pronto? Pra morrer? Bonito? Partiu Vamos lá Chega Vamos lá Vamos lá Reforço Deve ser o VPC Luz Esse lavardeiro aqui não vai ser fácil vencer não Flanqueiei ele até ele pedir arrego Gilman Archer Tem um arqueirinho para jogar esse cachorro. Joga no senhor dele que ele para e solta magia, eu acho. O Necro vai acordando. Os Meios gigantes já cuidaram de uma boa parte da carruagem. A Secretaria de Armadura aparentemente tinha a guarda da tumba e a massa fraca para eles. Os Meios gigantes já cuidaram do meu corpo. Os Meios gigantes já cuidaram de um peito. Rebem-lhe o seu corpo. Os Meios gigantes já cuidaram do seu corpo. Os Meios gigantes já cuidaram do seu corpo. Eu só tenho esqueleto fraco. Tá, trazendo uma zaga aqui. Ah, o Butri é level baixo também. Eu não entendi, tem um maluco espancando o mago e ele consegue soltar magia. Ah tá. O Nekehara está espancando um pouquinho as suas tropas. Ah tá, isso. Morreu ali. Tá liberado seu meio gigante. Tô movimentando a galera aqui. Ah, não era pra ir. Agora foi sozinho. Valeu dog. Tá, vai lá. A tropa foi... eu cliquei pra atacar a carruagem e ele foi seguindo ela. Agora eu tô quase morto lá. Quanto tá a vida do seu carinho de armadura aí? Ah, metade. E o perfurante tá um pouquinho melhor. Vai ser um arqueiro lá atrás agora. Ah, deu o Shabish aqui. Ahn. Pelo menos tem um meio gigante aí pra dar uma força. Já acho que ele não saiu. Aumento de defesa e reposição de vida. Ahn. Guarda-toma. Morre, meu Deus. Tem alguém? Não. Correu alguma tropa aí sua? Correu. Deve machucar bem. Não corre. Não corre, não corre. Guarda-toma derreteu. Quando sobrou, um. Ahn. A guarda-toma derreteu. Agora derreteu. Ahn. Cante que vai se mover. Os guerreiros estão se reagrupando. O que é que eles estão nos fazer? Luta até o ultimo homem, rapaz. Ele vai! Cuida! 快 agora! Nós lutamos por nós! Cuida! Cuida! Preciso das ordens! Um guarda-tumbo aqui, um alabardo! O que é isso aqui? O Xabit está morrendo! Ah, meio gigante! Vamos usar um guarda-tumbo para matar ele Segura aí! Segura aí! Não adianta mandar lá! O que é isso aqui? 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 Estão mais vulneráveis O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? A gente pode agir a direita! A direita! Ele não atiu no segundo general, não? Tem A direita A direita Ah tá, tá perto das minhas tropas aqui né. Não consegue atirar neles? Aquele arco ali? Arco não, é bichinho né. Tenta matar a Kawai pelo menos. Acho que mesmo matar ele agora não vai adiantar. Shirolds, eu sou a senhora. Nós vivemos para servir. Arco humanos. Desenvolvam-se! Fique em frente! Não deu tempo de colocar Ok, não deu certo Já voltamos nessa cidade Devastou ainda Sério? Dele também vou devastar porque é clima não adequado Ué, não dá para ele ocupar e dar o mesmo problema dos outros? Como assim? A gente só tem problema de ordem pública quando o clima não é adequado Ordem pública, reposição, tempo de construção Por isso que demorou para colocar a guarnição ali O que você está fazendo com o Rony? Vou dar o ar de vistoriar minhas obras de novo Cor comercial, aceito Ah, então senhor Krokegar ou Rua Nogueira, que eu nunca sei qual conta você está usando Eu não vou declarar guerra ao império Que não é louco Eu não sou louco Ele que te deu SD? Uhum Genial Não tem como eu declarar guerra meio mundo e vencer Só se você quer que o co-op dure mais uns dois meses para resolver isso No mínimo Tá bom Tá bom Com três exércitos talvez eu consiga vencê-los É sério que o cara caiu nessa? Porra Aí não né Não, não, aceita lá o cheque que eu garanto que eu vou pagar Eu estou ouvindo agora Eu estou ouvindo em 2020 e é bem suspeito É Olha o que aconteceu Está ali gritando com o cara Porra, vai lá Acredita de novo nele Talvez vocês estejam se perguntando Isso aqui é vodka que eu estou colocando no meu copo Com certeza Quer lembrar meus antepassados russos? Tratado de paz você quer me pagar dois contos? Não É Outfit Crocs Gore 2020 Os caras dominam o mapa inteiro velho Pode ficar se dando vontade Pode ficar se dando vontade Vai 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 Vamos lá, cara chato do caralho, meu deus do céu Vai esperar até segunda, vai estar certo, pode ser agitado Você, pra cá, próximo turno desembarco Cara, é sério? Como que vai fazer isso? Melhor esse aqui, mais 3 turnos Morgan Esse exército parece que ele traz Rei Menkari A galera da peçonha ainda não tá... Por que você não recrutou outra tropa nesse exército? Que exército? Esse? Esse aqui? Por que... ah, não tem o que eu quero lá, vou recrutar ali na garonde Confundi Você consegue andar com um exército com menos de 20 tropas? Sim Ué Ah, meu top Vem aqui pra carreira da peçonha, vai... Eles vão tomar a casa da dele também e ficar perdendo tudo Enquanto eu construo a guarnição Aqui em cima... Arcauldra tem guarnição... Garganta de Hacking vai pro level 3 agora Se ele for pra Colônia de Hotec Se ele for pra Colônia de Hotec Colônia de Hotec Colônia de Hotec Ali é a cidade de Murada Não, não é não Ele pode ir pra lá também Ahn... 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 É Murada sim Não é não Norsk é só as costas de guarnição Vamos... Pega um desse aqui É, mano, vou apanhar o ônibus Só apanhar o avião A do ônibus tem que ir lá ver mesmo Coloca... Esse degoído aqui Pra dar uma ajuda das magias Dois perfurantes Tem a cura de Kaine Também não consegui colocar a guarnição ainda Tem a cura de Kaine A situação está tensa e dramática Acho que vou até voltar a Morgan na verdade Depois eu... Recruto o que tem aqui Porque se ficar muito tempo parado aqui Eu vou tomar no cu Depois eu recruto com alguém... O rei da tomba, se não brigar com todos os exércitos, eles sempre estão na vantagens Rito de despertar Então eu ganhei o Glypho de Exoatli A nova amada do império é inscrever nas armaduras o símbolo de Exoatli A cidade do sol, todos esses exércitos ganham liderança em enfrentar forças do caos, norsca, homens-fera e condes-vampiros Tipo, ninguém que eu tenho guerra, né? Já matei todo mundo, porra O que adianta agora isso? Me diga! Será que eu começo a recrutar nesse exército também ou não? O que eu faço aqui, será? Aonde? Dá no exército que vai pra Guisqueiro Um Bud com bastante fantaria é bom Um voador pra pegar o engenheiro Que com certeza eu tenho Só um voador? Ah não Ah, tem três aqui Eu já pego os dois Os dois monstros e os três voadores que eu uso Vamos ver se tem Exército ali Eu posso liberar o quebra-dentes Por que todo mundo quer destruir meus dentes? Realmente Cercado ali a cidade maior Pedra mina dos humanos Tá né? E ganhei mais um ponto no Nakai Jr E ganhei mais um ponto no Nakai Jr Olha esse aqui, ganhei a velocidade na batalha Meio pequenininho ele Um tamanho da montanha Mr. President Ah, tem uma terra ruim Vem aqui Libera Libera Vai morrer Só isso Partiu turno Estou na espera do Teclas chegar com esses exércitos aí pra me ajudar a bater nos caras Por que você declarou guerra até com algum exército? Eu sou doido Ah tá Vai dar um desafio Vai dar um desafio Vai dar uma falsa sensação de vitória pra eles Até eu chegar lá com a Morgan Vai dar uma falsa sensação de vitória pra eles Até eu chegar lá com a Morgan E aí E aí Ah não Agora vou ter que excluir a amizade Harry Potter é melhor que Senhor dos Anéis A galera que falou isso nem assistiu o Sr. Zeneis Agora eu vou ter que excluir aqui Amizade não dá Vai em marcha batendo teclas Ah, vai dar certo Aparentemente deu Aqui o circo acabou Eu odeio essa sensação Essa dor de saber que Não tenho PC Gamer Eu odeio Eu tenho a dor de sensação de não ter um PC Customizado da Kabum Tem mais usado de Warhammer Agora vai Finalmente Isso Meu Deus Só tem uns 130 turnos Agora eu vou fazer outra coisa Agora sim Show fiscal Vou convidar a Bretonha para brigar com os filhos da tumba Não sei, onde estão? E desatacou o clã putrido Não, vai entrar, vai Eita Banharam Fizeram o circuito e correram Oh, muito homem lagarto não quer Conversão de Ita não é brincadeira não Ai, craca dracar É, tá uma festa no mar mesmo É, tá uma festa no mar mesmo De graça De graça não quer De graça não quer De graça não quer Beleza Ascensão do caos Pressagens terríveis vindos do norte Os tentáculos disparam sua mágoa para além dos ermos malditos Semeando a discórdia pela terra Suas forças perversas se fortalecem Seus agentes viajam para disparar as mazelas E a corrupção de seus deuses malignos Em seu encalço estão um bando de guerreiros salteadores Riderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos Expostos a promover a destruição Em nome dos poderes destruidores E cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto De encontro com os desertos do caos Sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas E os impulsiona a se juntarem à ordem incomensurável O juízo final se aproxima E a única esperança está na força Então chegou os exércitos do caos aí Agora? É Frutuar no mar Só se manter o almoço na barriga Enquanto todo mundo está agorfando A marinha é o seu lugar Vamos lá Morgan É um resgate Pô, agora chegou? É É Inclusive perto de mim aqui apareceu também Quatro exércitos Só que a região aqui Peraí É o branco? Não, aí no mar Mas não estou enganando com eles não Ainda Mas esse aqui é um servo Não é o Os guerreiros Mas quando eu spawno os guerreiros Vem todo o ciclo de lei Ahn Duas catapultas Para ajudar batendo os reis da tumba Agora descolonizar ali Vocês brigaram com Com teclas O que sobrou de vocês? O Catapulto voltou Está com três heróis no exército dele O príncipe da tumba no outro Está em marcha forçada Não consegue pegar? Eu não vou conseguir atacar Não, eu consegui atacar o Catapulto do lado de fora Se ele não recuar eu consigo atacar Não, o Neckerfari Ele está em marcha forçada Mas ele está dentro da cidade Ah, está dentro da cidade, né? Né Não, é que esses heróis aqui eu não vou conseguir peitar eles, hein, Fernando Eu vou tentar fazer um aqui 70% Garganta Põe muralha Pega mais dois Desse Deixa eu ver se eu entendi Ele destruiu o monte Chorotaki Devastou ele E depois Colonizou Aí é muito inteligente Tem que voltar e depois matar essa orla aqui ainda Está enxergar o saco Vai estar menos seis ali Saque Está com menos dois de facção Por quê? Isso aí não De evento? Não tem nenhum evento aqui, pelo menos Não sei o que é Ok, é isso Torcei para cair na emboscada agora Não sei como é que o técnico conseguiu perder Com um exército cheio de fênix e princês de Gacone Mas tudo bem Faz problema difícil, ok Ah, desbloqueia Sacerdote calando para recrutamento Eu já ouvi essa antes Você consegue pegar aquele Scriba lá Ele dá uns bônus bons para a facção Chefe calando distinto Scriba? Ah, Skink Scribe Eu já peguei um Você pegou assassino? Ah não, assassino Deixa eu ver se dá para pegar o Scrib aqui Põe ele no exército do sapão Skink assassino Chefe calando Veterano Macaco Sauron Scrib, consigo Ela é o quê? Corpo a corpo? É Vai lá Será que está aí? Tá Se eu pegar esse Eu bloqueio os outros dois Que ótimo Vamos ver o que dá aqui Arquiteto Emissário E Batalha Espalha ordem Mais três de relação com Elfo Com Império Tá Isso aqui é para ganhar Relações Se diminuir custo De construção Em tudo Só que se eu pegar Qualquer um desses aqui Eu vou Eu não posso pegar o de batalha Que ótimo Impede Negócio De mexer Ter panões Tudo Olha esse aqui De batalha mesmo Não Prisioneros Isso aqui Não Vou Colocar No exército Em 20 Tudo Até chegar lá Ah Eu não ia colocar o Mr. President Ele falou que ia colocar no sapão Ele é bom também Eu coloco os dois Olha a árvore de habilidades do Esqueriba É boa? Era o que eu tava vendo Despertar a floresta Olha essa magia Mais uma batalhazinha pro Nakai Se não me engano Isso aqui é morada Acho que não 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 Anões do caos Como é que eles estão aí com essa guarnição por todo o tempo? Eu sei que essa facção começa a ser a Alpe das Cinzas Tá Eu vou reto ou vou pro sul? Tem que pegar essas ruínas aí O Nakai chegou no nível 40 Uhuuu Beleza Agora eu não ganho mais ponto nenhum Agora é só tentar fazer a confederação com o Itz e roubar o Croak Você tentou por meios legais e não deu certo Tô Então Um 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 Ainda tá o cerco lá? Ah não, acabaram o cerco O dos elfos lá? É os elfos lá, qual maluco? Cidade dela do pepúsculo Ah, eles pegaram a cidade O dela também né Coração Deixa eu ver Se eles perderem a batalha, eu acho que eu consigo fazer a confederação É só não sei pra que batalha que eles estão indo É Ah, você que tenha perdido também né, o Krook Ele provavelmente deve estar no exército do próprio Krook Mesmo que eles tenham perdido como eles começam com ele, se você confederar ele deve estar ferido É a única esperança que restou É a única esperança que eles estão indo para o Krook Pegou? Pegou O meu medo é lutar e não morrer todo mundo, eu preciso que morra todo mundo Então eu vou resolver Sério? Sério Sério Tem muitos filhos para matar ainda Você ainda perdeu uma quantidade gigantesca O Império está batendo nos elos da floresta Quem? O Império está em guerra com os elos da floresta Aqui ganhou o Império Acabou de pegar a cidade deles ali Coz Rock Daqui a pouco a gente vê os guias do Carlos passeando no seu vassal Vamos ver se eles conseguem passar do primeiro a guarnição Se aparecer um símbolo lá, já clica para o seu vassalho lá com todo mundo Para o que? Para ele levar os exércitos lá para atacar algum deles Porque ele não está com nenhum exército lá em cima Só a guarnição Onde você está indo, meu filho? O Carlos chegou Nessa província do Nakajú e Nurtá, se tiver uma ruína, acho que é a última cidade dessa facção de trozos aí O UG Maratrib? O UG Maratrib? É O UG Maratrib está chamando um senhor de exército Saurio Estava Crocs Gricaland, Crocs Gricaland Está com o caos aí, pirata? É, fora Está aí do ladinho Asavar, mata deuses, Malofex, Cria do Abismo, Festus, Pulsador Lá vem Isso, é o Fortes Esse é para mim Oxe, destruíram aquela barreira retorcida aí Esse maluco é bruto Pois é Sempre é bom verificar se está gravando A Crocs Gricaland, deve ter menos gente agora, com certeza É, só deve ter a guarda de sangue, César, eu acho que tem Tá, o turno para fazer um arit, que não tem catapulto aqui Dá para apertar Dá, mas eu preciso de um arit, que é morada Ah, em cima Faz isso aqui de renda, que eu preciso Prezando dinheiro aí? Não Daqui a pouco eu vou fazer o secundário lá em Albion Só para trazer para Morgan a minha unidade Não consegui pegar essa merda Esse é o segundo exército aqui Só para proteger as cidades que não estão moradas ainda A Graef Construiu esse aí para ganhar muralha Esse daqui para ganhar guarnição Melhor o porto Ah, se eu pegar uma cidade de colônia élfica, estou feito Mas estou meio longe, está mais perto Tanto de porto que eu tenho Tem um exército em historic core ali Provavelmente ele vai vir para tentar ajudar o server aqui O que a cidade élfica tem a ver com o porto? Ela aumenta a renda gerada por todos os portos Qualquer cidade élfica? Não, tipo, qualquer cidade que um élfica está ocupando Tem as colônias élficas pelo mundo aí Tá, tipo, Teclas Tem a do Teclas Tem a... Esquecendo da facção Mas fica, tipo, aqui Tem outra que fica... Acho que tem quatro nesse mapa aqui Sei lá Enfim, mas ela aumenta 50% da renda gerada pelos portos locais E, tipo, 3% de todos os outros É bem bom Beleza O cenário da guerra está se montando Deixa eu ver Nada interessante Trama pestilenta pelo Clã Sarnento E aliança de Caraca, Caraca, Caraca Caraca, Caraca Acho que é isso Batalha, 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 batalha Aí tem exército pra caralho Aí sim, hein Aí tem Agora fodeu Agora eu quero ver Aí sim, Arói de Caraca, finalmente Salvamos Três guarda infernal O resto é... Carinha Ele tem muito atirador aqui Vamos Tem cinco devastadores nesse negócio, homem Não é aniquilador, tá de boa Aniquilador que é o problema Isso aí, ele tem alcance pequeno É só tentar dar a volta Deixa eu só ver Eu uso isso aqui Ahn... Dado bizarro quareler Olha aqui Um bom alcance Ih, acólitos de rachão Vamos, caralho Eu tô com medo Eu salvei? É, salvei É, morada ainda Tá de boa Não Não Só é escuro mesmo Só garantir que tá gravado Beleza Confronto final de Rona com os anões do caos Esse aqui Esfauro, voador Não tô vendo nada Pode aumentar a gama do jogo Precisa ficar muito escuro A gama? Aí você aperta ESC, opções, brilhe gama e aumenta a gama Aí fica claro Brilhe gama Estamos em terras sombrias Portanto, jogarei no escuro Ah, eu tenho 3 graus de miopia Não tem como fazer isso Ah, ele tem avanço aqui Legal Bora Foco os devastadores Não manda ninguém no portão ainda Eita carai Tá uma porra De preferência não passa na frente do alcance deles Você pode dar volta por trás, né? Ah, tá, entendi Saquei Compreendi Agora que eles estão ocupados A gente manda os monstros Nossa, o mago tem tanta magia que nem cabe mais Plantaria? Tá mandando lá na muralha Beleza, acho que vai dar certo Confira no seu exército, nos coração das cartas Ah, não Eu tava falando da magia ali Ah, ele tirou da reta, filha da puta É assim, hein? Beleza, os devastadores Foram Cuidado que tem um anti-grande na muralha aí Que são os acordes na chute Estão em cima dos voadores Mudo alvo deles Mudo alvo deles Vou dar um show pirotécnico aqui de luzes Mônica 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 Quebrou ainda esse portal não? Não, nunca Não, nunca Pelo menos tá livre pra soltar magia Ah, é verdade Eu tenho Alvado Ah, eu não sei de máquina dos deuses Quebrou Vamos ao meio da máquina dos deuses Vamos ao meio da máquina dos deuses Vamos ao meio da máquina dos deuses Vai 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 Caralho Realmente acertei uma vez ela Pá Vamos gente, entregar o trânsito O que é isso? Tá um trânsito foda no portão ainda Dá seta ai o mago Olha o saury, tá com problema ali, andando o cabeçado no outro Tem devastadores, deixa eu ver Tem uns goblin escravos que você pode pegar Ele acha que tá lá no meio da cidade Não, não tá não Ele tá aqui Você tava brigando com ele ai, o Nakai Esse aqui é? Um arqueiro? Tem que ir Tem que pegar uns goblin escravos que tá isolado ali atrás Tem uns arqueiros ali ó, na esquerda, isolado É, eu mandei os voadores Esse tem um canhão de magma hein, tomar cuidado quando a gente vai indo pro meio O que que ele faz? É tipo o canhão das chamas dos anões, só que é um pouquinho mais forte Ah tá, eita Eu vi um bicho voando ali Eu não mandei vocês ir pegarem o arqueiro Tá, pegando ele muito Eu acho que vai dar O general morreu Eu acho que vai dar Eu acho que vai dar Acabou Muito divertido a noite, obrigado Eu acho que vai dar Ele tá um pouquinho mais forte que o caos normal Isso é uma parte legal do caos Ah tá Veja um desses bichinhos que saiu oficial no jogo Mas é porque eu adoro fazer isso aqui Ele vai perseguir legal Ele vai botar os bichinhos no meio do nada aqui só pra atrapalhar E também eu ia fazer isso pra impedir o canhão Mas daí Acabou a batalha Olha Quatro e meio de De dinheiro Um pouquinho Eu gastei vinte mil pra recrutar Só pra aquele ante-exército ali Eu já recuperei metade Ainda não destruiu Então eles estão no Forte Negro Se o caos aparecer agora o arqueiro deve vir lá pelo turno 150 então É Não dá pra fazer esse Não dá pra fazer o outro Deixa eu pegar o Nakai Junior Ainda estão cercando aqui? Então Normalmente vamos vencer Uh, tô chegando Apesar que tem uns anões safados aqui Belegar, martelo de ferro Tem nada pra fazer aqui não? Hummm Não Faz isso aqui Tá, só sobrou duas coisas pra fazer o Nakai Um pra aumentar a capacidade de herói E o outro pra liberar tipo Qual nada aquele? Aqueles cavalos lá Cavalo? Cavalos Cavalo chifrudo Unicórnio da Bretonha Vamos liberar aí o chifrudinho Corno Corno Realmente tá faltando os montadores de Jedi nos seus exércitos aí Por quê? Porque eles são legais Mas não tem isso de fraco Isso é legal Os chifrutos são muito legais Acho que você deveria tirar esses salamandos aí do Nakai e o gênero e colocar eles Por quê que eu faria isso? Porque eles são legais Se não são legais Monta um exército aí com um guerreiro saúrio e 20 montadores de gênero Só pra quebrar seu toque Enferrando Você ainda vai superar isso, Ronald? Calma Eu faço isso desde o Home 1 Você acha mesmo que eu vou superar? Vai Você dá uma olhada aí Tem um mundo muito melhor lá fora sem esse toque Tinha um mod que usava pros Reis da Tumba que adicionava um monte de monstros novo pra eles Tipo os Caraveiros, Caraveiro Gigante, Abutro Gigante Eu montei um exército só de monstros Hum, então você veio me atacar Deixa eu ver seu exército Hum, tá O primeiro exército é um lixo O segundo exército é um lixo Só tem um Shabit O terceiro tem o Eu e o Elefante que é um problema E três magos, mas você não vai ter magia pra todos eles Hum Estou tentado a arriscar, mas minha infantaria é uma merda pra brigar com a sua, então eu não vou não Ué Dá não, velho Não consegue, velho Ah, esse exército fraco, né É Não chegou aí dos boladão Tá chegando Tá, você cercou a cidade com o Fuistec dentro? Não, né? Não, ele trocou Ah Tava o Ducatepes com quatro unidades Aí a cidade vizinha tinha esse exército aí Pô, eu não sei que cozinha é essa, mas não é Cozinha que é essa aqui Eles colocaram aqui Cuidados, temos Hashtag temos Só que tipo Não tem essa cozinha no meu setor Acho que eles puxaram a cozinha de outro lugar aqui, velho Tem uma parada errada aqui Aí, chegou mesmo Ele não tá em guerra com seu passado Vamos resolver isso aí, Ronald Você segura Segura a peteca aí, tá Não, ele tem que Ser atacado por todas as guarnições e exércitos Agora Ele vai sim, ele é o caos Pro Arkham chegar logo Mas ele não tá em guerra Chega na mina e fala Quero que o nosso amor dure enquanto a caixa estiver em análise Amor? Reço da vida Falando nisso deixa eu dar uma olhada aqui, né Vai aqui Ahn, 624, 523 624 Ahn, não aprovado Ah, tô triste Pelo menos que saiu de análise Hã? Pelo menos que saiu de análise Pelo menos que saiu de análise Pelo menos o Moro Falou que ia fazer a declaração agora Saída do governo Meu Deus Salvamos meu Brasil Nunca me decepciona Fazer o golpe do iPad Fazer o golpe do iPad Gravar vídeo em inglês E... Vazar Um cara suíço que fala inglês Namora uma italiana E mora no Reino Unido Globalização do seu auge Exatamente Ahn Eita Caos Você está evitando seus exércitos? Hã? Será que ele está evitando seus exércitos? Será que ele está evitando seus exércitos? Acho que não Esses exércitos aí do Caos, pelo que eu entendo deles, cada um deles é destinado para uma cidade Ahn Ahn Eu atacaria você agora, Caos, mas eu estou meio ocupado, então... O que é que você ia fazer emboscada de novo? Eu ia, mas está... 23% agora O jogo me trollou, mostrou que eu estava 26% Ahn Tá, a guarnição é feita Morrigan... Vem até aqui Se ele desembarcar, deixa eu atacar Declare a guerra já Declare a guerra já Estou brincando, não faz isso mesmo Acabei de abrir a diplomacia Não faça isso, mano Mas não é nele que eu vou declarar a guerra Ahn Ahn Só deixa um negócio aqui nas alianças antes Crisleve Não quer fazer aliança comigo? É louco, mano Crisleve, meu Deus, que eu tenho tratados com seu vassal Certo Ahn É, não vai dar para arrasar muita gente Na verdade eu acho que você que vai ter que declarar a guerra para trazer seu vassalus juntos Ahn, o vassalus vai entrar em guerra automaticamente Olá, Arquion Rompi, rompi a aliança Jamais Ah, mas acho que o meu vassalo não vai vir Vai, já foi Não foi não Foi, apareceu ali Ele não vai Boa sorte, vassalo Sabia que isso é maldade? Vai trabalhar, cara Trama do fim conduzida Prontidão Agora é uma boa hora pra você fazer aquele rito Que dá atrição nas regiões dele Nas dele ou nas minha? Nas dois, né Eu não tenho região Você consegue fazer esse rito? Vou dar uma olhada, mas acho que não Tem seis mil de dinheiro se precisar Não é por dinheiro, é por graça esse rito Trezentos de graça do deus Só tem duzentos Ixi Tem que arrumar essa merda aí também Se fosse por dinheiro já tava feito Ah, os anões não atacaram aqui, ótimo Ah, tá caro sim Mas só pilharam Nem vi se tem ruína aí Não, doida pedra minha Ah, não tem ali, Grunt Mingol É ali que fica os trolls Essa cidade aqui Será que eu vou lá? Pelo tempo que essa facção tá viva Deve ter uma guarnição considerável de trozo Essa é uma batalha interessante Partiu Pena que não passa o macho forçado Os mãos sangrentes parece que vão voltar ali Na rebelião A não ser que eu bata na rebelião Pode ser também Eu acho que eles vão pegar essa cidade E aí você ataca depois Tem nove na guarnição E já tá sem suprimento E te atacar quando você chegar perto lá Eles não vão Porque eles já tão fazendo cerco Dá até pra você ir em marcha Deixa eu só Fazer esse aqui Vai por tropas Eles não atacam essas rebeliões, não? Só se eles não estiverem fazendo cerco Aí você estiver perto Eles te atacam Se eles já estiverem fazendo cerco Aí eles não viram em você Eles não atacam a cidade cercada? Ah, eles vão atacar Daqui a pouco vai se render Tem três turnos Deixa eu só achar Vou pegar meu vassalo Colocar a coordenação de guerra Aê Você é liado de quem mais aí? Império? Algum desses? Kislev e Krakadraka Manda esses aí também Porque os dois não querem fazer a lenda comigo Kislev não tá em guerra comigo Eu não consigo chamar Embaixo Deixa eu apagar Deixa eu apagar Deixa eu apagar Daqui a pouco ele te ataca Daí você entra em guerra Deixa eu ver se consigo fazer a confederação Só pra tentar Ixa Faz confederação comigo Daqui a pouco eles perdem algum exército Porque parece a facção dos fantoches do caos lá Aí eles vão aceitar Eu só estou com duas cidades E quase nada de força E o ritual não é desbloqueado Ixi Bloqueou tudo aqui Os meus rituais Não sei porquê Oxi Agora tá tudo zoado Não tá só um zoado não Aí tu me foda Fiz nada Se fosse no Rumi 1 E o Mr. President fosse Um diplomata já seria Ou diplomata Ou diplomata Você já jogou no Rumi 1? Não Não Eu pulei do Medieval 2 pro Atila E depois pro Warhammer Quando você tem um diplomata Você vai passando Pelas outras cidades Você ganha o 3 de Poligota Vai te melhorando Caralho Esse intercâmbio é bom O cara só pisa no lugar E fala Caralho Aprendi a falar É que depende Cada turno é Seis meses Pô Então assim Puts intercâmbio Seis meses Você aprende a língua local É Minha mãe aprendeu o francês Nossa Já destruíram o Elyon Provavelmente foi loter Já que eu tô aqui com o Ataro Vou ver se eu consigo Atacar uma facção Alguma coisa ali Só pra encher o saco dele Estou chegando Exilados O Império tá tipo 60% de força pra eles E 40% pra mim Ou facçãozinha O Império? É Eles são fraquinhos Bufa mais que tá pouco Eu tô na mesma Os anões me amei Não Eu tô mais fraco Que os anões Não bloqueio O meu exército Vai rebelião Eu jurei que ele ia bloquear O meu exército Eu falei Porra Tô indo lá salvar você Né? Salvar mais ou menos? É Ela não vai salvar, né? O que você quer, bordelou? O impacto de uma agressão Ah, enche o saco teu Agora é a hora Das forças da ordem se juntar Destruiu lá? Não sei A mão dele Arregou Tá Isso, jovem Aí não, né? Porra, ataca ali, velho Legal que tá aparecendo um evento ali em cima Corrupção do caos Mais um Todas as regiões Nossa, realmente um problema pra mim É Acho que eu tô Paca coisa aí, né? Você me avisa Elyrion destruída Por quem? Acho que foi o Lothurn Tá tudo branco Tratado de paz, Rocha Já aceito Tava em guerra com ele? Tava, porque eles atacaram os elfos Ah, tá Ou foi o contrário, não sei De qualquer forma a guerra não deu em nada, então Só sei que Kislev tem uma construção do Império ali Na cidade Que aparece lá aquele negócio Aqui tem uma construção especial pra você Eu não lembro que construção é essa Os marcos de Kislev são maravilhosos Tem um marco de Kislev lá que ele dá 150% de visão das províncias adjacentes A gente precisa ver tudo E tira a movimentação dos inimigos Que tiveram a sua região Ajuda um pouquinho, né? Contra o Kaus Eu segurei eles na minha campanha de Kislev assim Não passaram nem de Volksgrad Que é a primeira cidade É a primeira cidade morada, né? Não É, morada que você custa em governição Dá pra ver se dela é Prague Ah, Prague Verdade Eu nem lembro se eu tô colocando meus vídeos online Coloque, porque eu tô esperando você postar mais Pra continuar postando Eu posto um por dia Tá, beleza Meus vídeos Qual que é o último que saiu? Atacando Kislev Já tá saindo um por dia Tem essa marada do Kaus ainda pra declarar guerra também Você para de maltratar o meu vassalo? Não Vai lá, mata deuses Pega, pega o barco Pega o barco Gelidulio, mano Que nome é esse? Eu esqueci de colocar Eita Tão aí do Kaus aí Anunciando a chegada Correu 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 Não vai atacar o pomo, não, né? Mas tem um ali na clareira retorcida Não sei se você lembra Sim Eu tô mais fraco que você Bom de vestida Você tem cada puta, né? Chega mais Olá, eu voltei Nem tem mais exército aí Aí é a zoeira Causa medo e pavor Coloca na infantaria Vou trazer outro pra ganhar a experiência Agora sim Fugiram, mas eu vou achar Agora você vai ter a visão, né? Da província Já achei Uma busca de leves aqui Você acha que eles vão cair nessa? Acho Presente da vida Guerreiros moribundos São garantindo uma segunda chance Com uma magia dos trovadores da verdade Fechando seus feridos mortais E permitindo que eles retornem à batalha Magia em área Que ressuscita, cura E cura antes de ressuscitar Tipo dos vampiros Para as minhas unidades Ah, tá O que tem aqui? Peraí Não pode exigir se... Ah, morto-viva, tá É o contrário da magia dos vampiros Só afeta unidades-vivas Você aqui em cima, meu querido Coloca Esses caras de arma grande De dois desse Poderia parar de recrutar exército? Você tá deixando mais fraco que você Não Pegue cavalaria Cavalaria nobre Eu vou até me livrar desse cara aqui na real Tchau Na verdade você tem que atapulta Eu vou me livrar de você ainda não Mas do resto eu vou Montar um exército mais elite Que chega de cara sem camisa, tá vendo? Se não, eu vou tomar um bando do YouTube Ficar mostrando cara sem camisa ali Morgan vai para Bigorna do Val Oxe, e se eles voltarem pra ir? Eu vou pegar... Acho que aquela área é torcida ali no caminho Ah, tá Ahn... Tá, por que eu estou lutando agora? Reis da tumba, vamos lá Aumentar a dimensão da aura e a força da arma Lutar contra o Reis da tumba Tecnologia Kauark... Melhor a Kauark Melhor esse daqui A forja é sempre útil Vai ganhar melhora na cor comercial Passa o meu turno... Não, pera aí Não, substitui a função da forja, aborta Beleza Melhor a função da cavalaria Para você Quem subir de leve, meu general Coloca... Imortalidade Para você Pele impenetrável Para você Velocidade Vai ganhar também Os maus sangrentos voltaram Oi? Os maus sangrentos voltaram lá Pegaram a cidade de rebelião Ah, tá Ué Ué Mataram aqui já o bichinho? Que bichinho Coordenação de alvo perdido Deve ter morrido por uma guarnição Oh, declara que é a manada do caos aí Esqueci Maldade Vai que eles são uma manada boazinha O nome do cara é açougueiro Eu achei que era passaralho Ah, ainda não Ah, invasão definitiva ainda Aeee Coloquei a coordenação Ah, esqueci de pedir dinheiro Pera aí Só porque eu tô de mau humor I... Itza... Itza 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 Vem Itza Cível Cível Vai ser o pagamento, vai Todo o dinheiro que eu tenho Não quer Não dá O Rock não gosta de mim Dá um remédio pra dor de cabeça pra ele Pra curar esse cabeção Ah tá Eita Mais uma guarnição boa Projetadão automático saindo É, mais ou menos Brasbo Ah, uns 70% automático Quer lutar ou... Você que sabe Tá fina Eu perdi a unidade É que posso Quase foi um bachodonte Dos dois bachodontes Ah, tá Ah, destruída Lá se foi os anões Ok, esse aqui Hargraf Era só isso Por aqui A não ser que o ataque os elfos negros Só tem mais essa fortaleza de Vorag E uma província de três cidades Ainda Do lado Embaixo, né E as três ilhas ali Três ilhas, né Tem sete cidades ao todo aí Vou num pouco Esperar Vou recuperar um pouquinho Só porque também estou fazendo uma construção então E aí, mão sangrenta Beleza Gormog O Boris já veio de olho aí Ah? O Boris estava indo nessa cidade aí De olho, né? Um olho Ah, perdi os calanguinhos Lá se vai o calanguinhos Subjugar Subjugar Mais duas pra conta Uhum Tem que recrutar alguma coisa agora Voltadores de gélidos Eles são fracos Voltadores de gélidos Não vou Ah, ele não tem saúrio aqui Chifrudos Preciso ofender também, né? Esse aqui é o montador de gélidos Chifrudos Chifrudo acho que... Ah, tem aqui Chifrudo tem Espera aí Tira a salamada Cadê o Chifrudo? Ah não, o Chifrudo vai recrutar no próximo Deve tentar fazer a construção lá Se tem algum problema com os exércitos que eu faço Ah, estou tentando te ajudar a quebrar o toque Mas tem uma variedade maravilhosa de unidades monstruosas para fazer um espetáculo cinematográfico para seus inscritos Uhum Quanto mais variedade, melhor Ah, tá Ok É esse aqui Pontos a gastar Nakai Jr Aqui Aqui é o outro Calando Vai Só isso Último turno? Uhum Ah, esqueci de atacar eles Quem? Esse de patada ali, você falou que não dava para mexer neles Ah, mas não dá mesmo Só queria ver se dá Só queria ver se dá É o Glorrock Faz confederação comigo, vai Cria tanto croak Tch 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 On O que passa? Vai lá brincar com seu relógio, vai Acho que eu sou a única pessoa que eu vi até agora, fazendo uma piada de relógio com o t engraçado Normalmente fazem com a bala Bala? É Tic-Tac Ah tá Faz mais sentido Ih, agora eu ficava com medo Cheguei ali e botei na mesa, né, velho? Não tem como Eita, que o Império recrutou mais o quê? Uns quatro exércitos em um turno? O Império não tem limites, cara Acho que deve ter alguma coisa que eles estão com uma atenção grátis Não sei, vai que bufaram de novo esse negócio, hein? Ah, na próxima atualização vai bufar, certeza Aqui o mano com manutenção grátis é meio irônico Esse negócio que deram pra eles de... é que você não viu a mecânica Mas quando você pega uma província importante pros condos eleitores Tipo, ah, você tem Altdorf Por você ter Altdorf, você consegue a cada 15 turnos recrutar uma... Meio que um regimento renomado, que são os montantes de Carroburgo Tipo, isso não é de graça, mas você recruta e, pô, nem precisa de construção de montante Aí você pega a Maidland, você pode recrutar as espadas de Urik, que é uma espada chintra sinistro Ah, você pega a Rocha, não, a Rocha, tem a Cavalaria Se você tiver todas as províncias do Império, você monta tipo um exército em um piscar de olhos A cada 15 turnos, basicamente É, mas é a unidade forte 5 Fora isso, tem o regimento renomado, tem aquele negócio de suprimentos imperiais Que vem na DLC do Marcos também Eu acho que estão bufando um pouquinho ele Eita, tacou ali Ah, a primeira vez que eu venci a invasão do caos estava tão feliz Na primeira vez eu também estava, agora eu não aguento mais Aquele meme lá, caralho, sai daqui, mas todo dia é isso A invasão do caos tinha que acontecer no turno de 50, 60 mais ou menos E aí pelo menos tem a dificuldade Spawnar um monte de exército nunca é o jeito certo de aumentar a dificuldade A creative sempre tem esse problema É igual o Atila, que eu fui ver lá O jeito que funciona a mecânica, é uma desgraça aquele negócio É, os unos lá tem 70% de manutenção reduzida É, ótimo né Só quando é que a máquina está julgando, obviamente Se você estiver julgando, você é um merda Ué, eita, espancaram eles né Que brutalidade é essa Basicamente, facção do Nakai é você com o exército full putasso Liberando um vassalo que tem a guarnição full putasso Pois é E provavelmente com o buff da máquina Sem modos, a facção dele é você com o exército full putasso E sua máquina só com o guarnição e te dando dinheiro Não Porque nem exército ele faz Eu não sabia que ele não fazia exército sem modos Pois é, ia ser um saco se não fizesse Mas é que o exército dele basicamente ficou passando né Pelo mar Fazendo as patrulhas É Mais um carregou Cruikshank moleira Nossa Só o Arkham que vai que eu vim querer peitar essas guarnições aí Ataca, ataca Ataca o barco Ah, os fantoches do Carlos lá enchendo o saco Isso, sai pro Vord, se não enche o meu saco Ainda tem o exército dele ali, eu acho Ainda tem o exército dele aqui, eu acho que o exército dele é um saco de água Ainda tem o exército dele ali, eu acho que o exército dele é um saco de água